Bora vinha, ô ô, bora vinha, ei, ei Já ouviu aquele ditado? Não mexe com quem tá quer Esse é o DJ do meu papo Já não é bonito e mete bronca na faz Quando me fico no olho, eu vou suir na cadeira Vai cadela, 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 que ele não tem coração Bate aqui pro boca, lá te botou barulho Vai cadela, por cadela, por cadela, por cadela, por cadela, por cadela Esse é o lançador de Braba, DJ Junior Pop, porra Bora vinha, ô ô, bora vinha, ei, ei Já ouviu aquele ditado? Não mexe com quem tá quer Já não é bonito e mete bronca na faz Quando me fico no olho, eu vou suir na cadeira Quando me fico no olho, eu vou suir na cadeira Vai cadela, 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 que ele não tem coração Bate aqui pro boca, esse é o DJ, ele é um papo